A Record TV demite Roberta Pidza e Mariana Weichberg. A Record TV segue fazendo corte em seu departamento de jornalismo duas semanas após as saídas dos repórteres veteranos Susan, Hipólito e Maurílio Goeldner. As novas vítimas do enxugamento de custos foram Roberto Pisa, uma das mais antigas ânculas do telejornal da emissora demitida depois de 17 anos da equipe do Fala Brasil, e Mariana Eicher, há três anos e meio do Domingo Espertacular. Segundo a apuração do TV Pop, outros profissionais como o repórter Rodrigo Kinkl, editores e produtores também foram demitidos nas últimas semanas, o objetivo é baixar custos e eliminar profissionais de salários elevados. Após os cortes, o Fala Brasil, edição de sábado, será comandado por Patrícia Costa e Talita Oliveira, enquanto Mariana terá suas funções supridas por outros repórteres que já fazem parte do Domingo Espetacular. A política de contenções não é restrita apenas ao jornalismo. Nos últimos dias, a Record TV enfrentou uma negociação tensa com o Rodrigo Faro que teve para ser dispensado da imprensa, segundo vários relatos, mas acabou aceitando uma redução salarial para permanecer à frente do Hora do Faro. E aí E aí E aí E aí